Ah, velho, peguei uma arma nova aí, ó, um arsenal foda, velho, deixa eu pegar aqui, aí, o Bob tá louco, vou ver como que tá o movimento aqui fora, aqui, mano, os caras tá na atividade mesmo, ó, o Monster já tá ali, e aí, MG? E aí, qual é? Qual é a firmeza, patrão? Obrigado, mano. E aí, mostra pra mim como que tá a atividade ali no fundo, ali, se tá bom de droga, se tá precisando. Não, tá meca, mano, chega aí. Pode crer, mano. Ó, aqui é a plantação aqui que a gente tá plantando aqui pra fazer o bagulho acontecer. Pô, caraca, MG, tá cada dia crescendo mais a plantação, pô. É, tem outra plantação aí, na verdade, esse bagulho aqui vai sair daqui, entendeu? Não vai ser mais aqui, porque aqui vai ser só depósito lá dentro da casa. Ah, entendeu. Se não é um refúgio aí, se a gente precisar ficar escondido uns tempos aí, essa casa vai ser pra isso, entendeu? E se essa plantação aqui vai ser lá pra groove agora, entendeu? Lá pra groove lá, mano. Então não vai plantar mais nada aqui, pode ir pra? Ah, pode ir pra MG, não. Você tá ligado. Esse aqui é o patrão, esse aqui, mano. Você quer a cabeça, tio. E essa boca aqui vai sair daqui, mano. Não vai ser mais aqui, não. Ah, pode crer. Tô ligado aí pra pôr aí essa boca pra não encender, porque aqui não dá mais um... É, a gente... Muito manjado. Já tá, é. É isso que eu ia falar, mano. Os caras, tipo, os homens já passam ali direto naquela rua de trás ali, mano. Isso é louco. Os gambé tá tipo como? Igual formiga atrás de nós, já. A gente vai começar agora a fabricar o bagulho, que eu já aluguei um bagulho aí pra nós fabricar. Aí pra ficar meca e meca aí no bagulho. E aí, ô menor, qual é, mano? Qual é, menor? Tá tanto tempo. O que? Você tá louco aí, tio? Tá esperando aí, mano. É? Tô contando aqui, é muito dinheiro, velho. Pô, não fica dando a cara assim com dinheiro, não, tio. Os caras do outro bonde aí vão querer colar aí e estragar a nossa venda, pô. Aí é mal na boca, velho. Qual é, qual é? Manda o papo. Não, mano. Hoje o papo é o seguinte, velho. A gente tem que ver o movimento lá embaixo, lá no baile funk lá, onde a gente armou outro baile funk, porque aquele outro também já tava manjado, né? Você tá ligado? A gente já tava colando lá direto, estragando o baile funk, estragando... Então hoje a gente vai lá pra vender mesmo os bagulhos, entendeu? A gente vai passar o dia vendendo, vamos lucrar, mano. Hoje eu quero fazer dinheiro, nota em cima de nota, entendeu? A onça comendo peixe, isso aí, velho. O bagulho é louco. Brota, brota, rapaziada. E aí? E aí, mano? E aí? O que que acontece? O que vocês tão arrumando aí? Passa o pano aí, meu MG, ó. Aí, passa o pano aí, ó. Passa a visão. O que que tá pegando aí, ele tá malhando aí, velho? Olha os panos do cara, você tá o que, tio? Que criminoso, rapaz. Tá tirando só roupa de marca, rapaz. Aí, Melhor, chega pra ver esse bagulho. Chega aí, mano. Olha o cafetão, olha o cafetão, olha o cafetão aí, velho. Não é cafetão mesmo, vocês são o que, mano? Vocês são minhas putinhas, mano. É verdade. Tá tirando, rapaz? Tá tirando aí, porra. Olha essa porra aí, velho. É louco, parecendo uma raputia, velho. É o cafetão de puta, mano. Não, ó. Aí, MG. Não, não, peraí, peraí. Bota aí, menor. Bota aí, menor. Qual é que é? Esse olhão aí, mano. Ô, puta merda, hein, menor. Fumou quanto aí, velho? Mais fumou do que vendeu? Ô, tá estralado, tio. O que eu usei aqui, eu paguei com o meu próprio dinheiro. Aí, toma essa, mano. É, com o seu próprio dinheiro, tá. Então, agora o dinheiro do bonde é seu. Aqui o dinheiro é tudo nosso, irmão. Aqui não é uma família, pô. Quer tomar um tiro? Liga pra ele, não, menor. Liga pra ele. Ele fumou um também, ó. Bora. Ele é 13, mano. Ah, porra. É, eu que fumo... Mano, vamos lá, então. Vamos lá no Baile Funk lá. E vai descer lá pro Baile Funk lá, mano. Tá quase meca, hein. Tá quase pronto, velho. Ô, menor, tive idade aí. Pega aí o ferro aí, tio. Vai ficar aí moscando, não, hein. Bora lá, então, que o Fluxia tá como lá, velho. Daqui a pouco chega o povo lá, os viciados, querendo comprar. O cara não vai dar... O gaúcho tá lá, não vai dar conta sozinho, não. Vamos lá. Vambora. Vamos lá no Baile Funk lá. Vamos lá no Baile Funk, tava com o cabelo do... Tomara que ele tenha arrumado aquele cabelo de restart dele, mano. Não, mano, é. Não, mas ele vai tomar uns cascuras. Mas o menor, você tá ligado, que ele usa uns extras de louco da cabeça, né, tio? Não, melhor usar extras do que ficar com o cabelo do restart. É. Ah, porra. Tá achando que ele é o quê? O Pelanza, porra. Caralho, essa nave aí, mano. Tá fudendo mesmo com o Bond, viu? É ou não é ele? Essa blusinha sua de boiola também, olha. Não, o Bond... De boiola, mas que é de mafioso, mano. Tá tirando já, hein. Entra aí, entra aí, se eu entrar aí, caralho. Deixa o carro aí, mano. Tira daí, né, mano? Você é jegue também. É, não, não é tipo como, né? É jegão rendido aqui, ó. 3 metros. Vamos, tio, vai. Bora, então. Ah, o Ian com o cabelinho do Belo também. Pô, Ian. Ah, que belo, mano. Que boiola fatinada. Vocês tiraram o dia pra me gastar mesmo, hein, velho. Olha nos meus olhos e diz. Ah, me larga, mano. Eu fico bonita pras mulheres, né? Pra vocês não, rapaz. Sai daí, arrombado. Tu pereu maluca ali, tio. Porra. Ficou na nossa quebrada, moscou. Tomou, tio. Aí, ó. Chegamos aí, ó. Vamos buzinar pra ver como tá a atividade aí, velho. Desce aí, desce aí, desce aí, galera. Aí, MG, vamos lá. O Ian fica aí, qualquer coisa, ele já sobe lá de a pé, meia-una, na quebrada, mano. Pra ver como que tá o movimento lá. Vem aqui, escola aí. E aí, o que que tá chegando aqui? Não, fica suave, mano. Porra, cara tá... Aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tem o cara aqui. Qual é, qual é, qual é, qual é? Cadê, cadê, cadê? Tá apontando aqui, mano. Aí, tio. Calma, calma, deixa que eu pego ele, deixa que eu pego ele. Ele se escondeu aqui. Pega ele aí. Se escondeu aí, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tô aqui, tô aqui. Vai de boa, MG. Boa, MG, boa. Peguei, peguei. Aí, já era, pô. Aí, aí, Gaúcho. O bagulho é o seguinte, mano. Já fez a contagem hoje? Já. Chega aqui. Pode crer, mano. Deixa eu ver a parada aqui primeiro, deixa eu ver. Vem aí. Tá, maconha, tá tudo aqui no jeito. É, aí, ó, 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 tá tudo aqui no jeito aqui, ó. Pode crer, tá o dinheiro aí, tá tudo no... Ó, então faz o seguinte, o Ia já tá ali encostado no carro ali, ó. Sim. Você já sobe com ele de pé mesmo, vai de pé mesmo e... Sim, sim. E já sobe lá na quebrada, lá na casa do MG, fechou? Beleza, beleza. No barraco dele lá, mano. Que o menor tá lá na atividade lá. Fortifica lá que o MG vai ficar aqui no Vale Funk. Colar lá já, mano. Ô, fica show aí do novo, corte de cabelo. E aí, ó. Show da bola aí. Pelo amor de Deus, né, cara? Ô, tem que virar a gente. Você vai tomar isso aqui, ó. Ai, ai, velho. Tá tirando mesmo, hein? Ô, mano, ô. Derrubou até meu óculos, mano. É, precisa aprender. Vai logo, mano. Atividade, mano. Chega de enrolação, tio. Vai, pedala aí, cara. Vai, pedala, pedala, pedala. Mano doido desse cabelo, mano. Pelo amor, velho. Que que é isso, cara? Pode deixar, mano. Vou deixar igual o teu aqui, ó. Pagou o DJ aqui, ó. Pagou o DJ aqui. Paguei, paguei já. Aí, DJ, rala peito, filho. Rala peito daqui, tio. Rala peito, rapaz. Tem boca não, rapaz? Vaza, 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 vaza. Bora aí, bora aí. Vaza. Vaza, vaza. Tô atirando também. Vaza, vaza, vaza. Ih, não fala a nossa língua esse mané aí. Vaza, mano. Vai, rapaz. Vai embora, mano. Vaza daqui, tio. Vai logo. Some. Some daqui. Nossa, mano. Parece que tá difícil de entender esses caras. Pelo amor. E aí, qual é? Aí, mano. Vamos ficar o seguinte, mano. Vou ficar aqui na mesa aqui, ô, MG. Você fica aí na contenção aí, velho. E se aparecer alguém aí querendo causar, você já tá ligado, né, mano? Demorou. Já faz o bagulho que tem que fazer e já era, mano. Eu pensei que o Belly Funk ia tá fervendo aqui, mas que eu fico que cê é depois da meia-noite, né, mano? Ainda tá seco, tá escurecendo agora. Pode crer, mano. Pode crer? Todo demorou. Vou ficar aqui, vou ver se vai vir alguns clientes ou se não vai vir ninguém. Vamos ver como que tá aí. Quando a gente fecha a garagem aqui, já para a venda, já. Tô andando, tô andando. Dando rolê. Demorou, demorou. Fica aí, mano. Fica aí. MG, cola mais aí, velho. Cola mais aí. Olha aqui, velho. Só de cem, velho. Caraca, moleque. É, e o que cê me aconselha a fazer? Guarda esconder dentro daquelas caixas ali, que tá jogada, lacrar ali? Maneira não, cara. Coloca aí no bolso do pano e coloca outro lugar aí. Não, mas é duro que cê não tá entendendo. Tem até dólar aqui, cara. Qual é, qual é, qual é? Qual é, qual é desse maluco aí? Nossa, apaga esse otário, mano. Eu acho que cê vai chegar na boca e come, MG. Já representa o braço. Quero crack, quero crack, crack. Cê quer o quê? Crack, quero comprar crack. Aqui não tem nenhum crack de futebol, não, mano. Eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo. Crack, não sei nem falar. Pera aí, pera aí, que eu vou pegar ali pra ele. Passa a parada pra ele lá, MG. Vai, acompanha ele lá, não ficou nem pra mim, não, rapá. Vaza daqui. Tá tirando minha nota, que eu tô fazendo a contagem, velho. Pegar o cano aqui, que eu ia ficar esperto. Já terminei de contar a parada aqui, tô com o ferro na mão, tio. Cê é louco. E aí, MG, deu um fim naquele cracolândia louco lá? Eu tô pra ralar peito. É, pô, tô com a Palegas pra correr, né? Porra, lá vem outro. Lá vem outro, porra, esse aí tá pior ainda. Qual é, qual é, qual é, qual é? Isso é esse crack aqui, crack? Cê é irmão do outro? Cê é irmão do outro? Porra, mano. É, cocaína. É, MG, mano, mano. Cocaína, vai. Ajuda aí, mano. Vai, vai, vai. Leva o cara pra lá, velho. Fecha essa garagem aqui, ó. Vou fechando aqui. Fecha essa parada aí. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó, no fundo. Vem aqui. Já era, mano. Pô, mano, esses caras tão tirando, velho. Toma aqui, toma aqui. Rala peito aqui, mano. Toma. Vaza. Cê é louco, cachorro. Vai, vagabundo. Pô, mano, vou ficar aqui de boa aqui. Aê, MG... Cadê a MG, mano? Aê, MG! E aí, qual é? Mano, é o seguinte, mano. Já tá dando horário aí de fechar a garagem ali. Já fiz a contagem. Então tá tudo certo. Já fez a cota tudo certinho, mano. O que que cê acha? A gente rala peito daqui. Só... Fazer, né, mano? É, então demorou, então. Não, mas saca só essa mesa de sinuca. Qualquer dia a gente tem que jogar um pouco aqui, hein? Jogar nada, cara. Colocar umas... Puta aqui em cima. Vai virar aí em cima dançando, tipo. Verdade, mano. Pode crer. Pegar e comprar umas paradas, umas bebidas. Já beberam tudo ali, pelo jeito. Jogar pros fracos. Jogar pros fracos, mano. Demorou, então. É, é. Vamos esperar, então, mano. Acho que não vai vir mais ninguém nesse horário, hein, MG? Os caras vão brotar aqui depois da meia-noite, mano. Os viciários já tá tudo usando, tudo doidão. Na hora que acabar a brisa deles, eles vão retornar aí, mano. Já ficam... Já... Já deixou o bagulho de um jeito aqui já? Ah, as drogas tá ali. Vai ficar um pouquinho ali. Tem que passar radinho pra algum... Ou menor, ou o gaúcho pode voltar aí na contenção aí. Fica aqui, mano. O gaúcho não tem juízo, não. Tem que ser o menor, mano. Eu acho que aquele cabelo de restart dele vai ver se eu não vou pegar o cabelo dele. Eu vou raspar na bala. Pô, velho, eu vou falar pra você, mano. Teve um japo que deu trabalho pra mim. Não sei se eu passei essa caminhada pra você. Eu já vou te passar já, mano. 100,100 ponto final. Vamos continuar aí. Eu peguei o japo, mano. Ele tava devendo pra mim droga. Eu acabei pagando ele, mano. Isso é louco. E na quebrada dele lá, mano, tinha uns caras meio estranhos. Sei não, hein, mano. Sei não. Igual aconteceu com o King, né? Você foi mexicada com a máfia chinesa. Você é doido, não é, meu irmão? Ah, mano. E agora é foda, né, mano? Os caras lá da 25 de março lá, velho. O bagulho é louco. Vai mandar empresa aí, tio. Você tá louco das ideias. O foda é que agora vai vir a nossa quebrada, né, mano? Qualquer coisa aí. Tem que ficar meio na atividade aí e de repente os caras aparecerem aí e vai foder, né, mano? Não, pode crer, mano. Chega aqui. Vamos dando esses papos aí no meio da rua, não. Não, demorou, demorou. Vamos ficar aqui então, velho. Qual é? Vai. Então, mano. O papo aí do japo aí, mano. Você é louco, velho. Vou falar pra você, mano. O bagulho é louco. Agora esse japo aí, eu tô incerteza que vai vir querer cobrar eu, mano. Queria vir cobrar eu aí. Vamos ficar então muito espertos. Deixa eu dar uma pergunta pra você, mano. Essa quebrada aqui tá lucrando. Aí como é que tá o bagulho? Ah, mano. Não tá dando muito lucro, não. Aquilo ali já foi de semana. De dias, né, aliás. Nem de semana. De dias, mano. Que tá aqui vendendo. Nada, mano. Não tá dando mais lucro. Coi, 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 coi. Escondi, escondi. Escondi aí, escondi aí. Coi, coi, coi. Aí, mete, mete, mete bala. Mete bala, mete bala. Mec, mec, mano. Tá pensando o quê? Mete bala, mete bala, mete bala. Tão três do carro lá, mano. Brota, brota, ele é mal. Vai tomar, rapá. Brotou, tomou. Já era, um já era, já era, já era. Levei um, levei um. Vai. Aplica neles, Gerson. Aplica ali, 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 ó. Peguei, peguei, peguei. Pegou, pegou, pegou. Bora, bora lá. Sobrou no carro lá, ó. Atira, tira, tira. Vai, tira, tira, tira. Ele vai fugir. Vai, vai, vai pro carro. Aqui, aqui, ó. Que vagabundo aqui, ó. Vai, porra, acelera essa porra. Aqui, ó. Acabou de nata. Pronto, arrombado. Ele tava vivo, morreu. Vai, aí, reto, reto. Sai daqui, arrombado. Vai reto, vai reto, vai reto. Tá aí na frente, ó. Aí na frente, aí na frente. Demorou, demorou, demorou. Atividade aqui, brota, brota. Vou atirar, vou atirar. Aí, virou, virou, virou pra esquerda, esquerda, esquerda. Volta, 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 volta. Porra, mano. Esse cara tá tirando, velho. Virou aí, ó. Virou aí, ó. Aí, aí, aí. Vira aí, vira aí, vira aí. Vai reto, reto, reto. Aí tem uns caras aqui. Nossa, mano. Vai, vai, vai. Aqui, aqui, aqui. Tira, tira, aplica, aplica. Vixe, vixe. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. Desce, 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 desce. Perdeu, 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 perdeu. Vai, desce o carro, seu arrombado. Quem é você, mano? Quem é você? Sou do bando do pastel. Sou do bando do pastel de flango. Ah, olha lá. O que eu falei pra você, MG? É o cara lá, mano. Tá tirando. Eu vou pegar um armamento aqui, MG. Vou pegar um armamento pesado aqui. Pera aí, vou finalizar com praça essa porra, tio. Você fez meu irmão moler. Vagabundo. Aí, MG. Descola ele de perto desse cara aí, mano. Na atividade. Olha só. Aplica. Aqui o bagulho é o seguinte. Tira essa arma da mão, rapá. Tá pensando que tá lidando com quem? Não, faz isso, não. Agora, aqui é assim. Vai com a formiga, cachorro. Roubado. Já era, MG. Bora, 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 bora. Atividade, MG. É uma atividade, mano. Bora, 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 bora. Já era, mano. Já era esse merda. Acelera aí, acelera aí. Bora, bora, bora. Ah, brota, brota, cachorro. Tomou. Esse já era, MG. Fala aí, boca. Esse já não conta mais história. Esse foi junto com o Bruce Lee, velho. Foi lá. Esse aí já é vala. É vala, cachorro. Onde você vai colar? Onde vai se colar? Vamos lá. Vamos voltar lá pra quebrada aqui. Vou por cima aqui, fazer um caminho diferente. Vai que esses caras têm mais aí, né? Então vamos aqui por cima aqui pra distanciar desses caras e despistar também, pô. Pra não ficar, bora então, mano. Demorou. É o cruaz que tá na voz.